Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E eu sou o Nusson Live. O que é isso? Convidado novo? Que que é isso? Cacinto! Eu não sei quem é convidado aqui porque vocês estão no meu cenário, eu tenho um vídeo de vocês. É uma loucura, né? Troca, troca. Ô, o que é isso? Tô todo respeito, é familiar. Respeita, respeita. É moderno, mas não é melhor. É moderno. É moderno até certo ponto. E hoje a gente vai falar aqui de cerveja. Sim, cerveja sacanas. Eu tô entrando no vídeo de vocês. Não, fica à vontade, cara. Pode falar se você quiser, tá em casa. Finge que a gente veio gravar no lugar onde você grava. Tá, eu não fiz. A gente vai falar de cerveja sacanas. E pra falar de cerveja sacanas, primeiro é melhor fazer o Nusson, que é um cara... Não é sacana. É um cara sério, comprometido, cara. Não me comprometa, não comprometa o meu compromisso. Então a gente vai falar de algumas histórias relacionadas a esses rótulos da cervejaria urbana. A gente fez a degustação dessas três cervejas lá no suco de cerveja no canal. Você pode clicar em algum lugar onde o editor, o anão, o editor vai colocar. É, então tá aí. Procure e reclique. É mais legal você procurar do que eu te falar onde vai estar. Pode estar na minha cara, pode estar em qualquer lugar. E a gente falou um pouco mais de histórias que a gente tem relacionadas a essa cerveja. Isso, aí a gente vai contar aqui o que cada um tem a ver com cada cerveja. Quem será que é o que aqui? Então se liga aí. Tchau. 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 por uma vez. Eu não sou de pegar muito a mulher, eu sou um cara difícil de pegar a mulher e me esforçar bastante. Mas eu na noite calhou, tinha conseguido pegar duas minas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não. Eu peguei uma mina do canto esquerdo da balada e peguei uma mina do canto direito da balada. E tinha uma dúvida de pessoas no meio. Audacioso você, né? Então o que eu fazia? Eu falava pra uma que eu ia no banheiro, eu ia pro bar, corria pro outro local, falava pra outra mina e voltava pro canto da balada. Certo. Só que o que aconteceu? A balada foi esvaziando. E você não perdeu seu nível alcoólico? Muito bem. E aí, você não perdeu? Você não perdeu? Tem tanta noção quanto o filhote de cachorro. Em determinado momento eu futei com uma das garotas, eu viro pra trás e tá a segunda garota atrás. Eita, caralho. E rolou uma baita DR entre os seis. Cara, você precisava de um refrescador de safadeza. Foi meu refrescador de safadeza. Gorrinho, desça a churro malandro. Pensa a sua safadeza aí, cara. Pensa a bola aí, cara. Por isso que eu escolhi essa cerveja pra mim. Que foda, cara. Muito bom. Triste, triste. Eu vou beber mais um pouquinho aqui. Antes de... Um brinde, um brinde. Vou molhar as palavras. Vamos molhar as palavras. Eu escolhi esporro porque eu tenho uma história de infância. Infância? É, na qual eu me fodi muito. Porque assim, todo mundo sabe. Eu acho que... Eu não sei se hoje em dia ainda tem aquela disputa de prenda na escola. Que você leva produtos e aí... Tipo a gincana, né? É, gincana. Que aí no final a classe que tiver mais vai pra passeios e tal. E tinha na minha classe. E aí... E o prêmio era um passeio no Sesc, cara. Imagina. Que é isso? Olha. Sol, calor. Aquela piscina lotada. Salgada. Mas não é a bola do mar. É. É isso. Era isso. E pra mim, cara. Um molequinho de 8 anos de idade, cara. Era um sonho. E aí eu queria ganhar aquela porra de qualquer jeito. Aí eu cheguei em casa. Pô. Abri um armário. Tinha lá umas 3 latas de óleo. Tinha gelatina. Tinha açúcar. Sobrando. Falei, cara. É isso mesmo. Botei tudo na mochila e levei pra escola. Levei. Não é inocente. Falei, cara. Agora eu vou estourar nos pontos. Entreguei lá. A festa básica inteira do mês, né? É. Basicamente isso. E a minha infância não foi muito rica. Então foi uma parada que... Era pro mês mesmo. E a facetiva. Levei. Quando eu volto da escola, a minha mãe tava esperando na porta de casa. Ela olha pra mim e fala. Você sabe o que você fez. Eu falei. Eu sei, mãe. Eu aceito meu destino. E entrei pra casa só esperando o esporro. Só que além do esporro, veio uma surra que eu apanhei tanto, cara. Que eu era branco e fiquei preto. Foi foda. Aí que eu fiquei preto, entendeu? Mas só uma pergunta no sumo. A sua classe ganhou a gincana? Pois é. Depois da surra eu tive que ir pra escola e trazer a de volta. Mas perderam. Eu me fodi. Como é disso? Eu nasci pra me foder, cara. Perdi a gincana. Apanhei e... Esporro de mãe tem os clássicos, né? É, é. Eu não sou tuas negra, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Pois é, cara. É foda. É triste, mas é verdade. Não tô mais um gole agora, porque... É porque foi o esporro do 80, cara. Foi triste. Se bem que eu preciso agradecer a minha mãe, porque isso forma caráter, né? Toma! Pois é. Hoje em dia ninguém apanha mais nada. Metiolat no ar. Você apanha tanto desde pequeno, enquanto você apanha mais velho... Você fica com a prova de ser uma prova. É, é, cara. Hoje em dia a criançada não sabe o que é vida louca. Não sabe o que é bebê biotônico fontura com alto. Eu não. Metiolat que age. Pois é, não tem. Você se machucava, ia doer duas vezes. Você se machucou e ia doer porque ia ter que sarar. Pois é. Se você pensar antes de fazer alguma merda... Puta, vou passar metiolat nessa porra. Tô fudido. Hoje em dia não. Hoje em dia não é caralho. Se arregaça. Antes de falar a história do Léo... Posso fugir? Para, 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 para. Não. Pedi a licença pra fazer uma coisa só. Vamos abrir uma... Aspas... Pra história do amigo do Léo. A história do amigo do Léo. Pode contar a história do seu amigo do Léo. Bom... Eu tenho bons amigos e... Eu pago a cerveja... Pra quem indicar aqui embaixo o nome desse cara. Porque todo mundo deve saber. Primeira letra do rapaz. Não posso falar. Não posso falar. Não posso falar. Mas ele é um cara... É que ele tem... Quem nunca teve um amigo que gostou de uma hambúrdelícia? Sim. Todo mundo tem. Tem todos os atributos. Uma gordinha... Ela tem todos os atributos pra fazer um cara feliz. Tem onde pegar. Aham. É carinhosa pra caramba. Atenciosa. Mas esse cara... Ele pegava o pé na palavra assim... Eu gosto de uma hambúrdelícia. Ai meu Deus. Esse cara... Assumia o papel. Assumia. Batia no peito. Sabe? É como... É gordelícia? Deixa comigo. Deixa que eu chuto. Então... No principio assim... Todos os meus amigos falavam assim... Não é verdade. Tá fazendo cena. Pegou uma gordinha ali... Um outro amigo viu... Fez uma zoeira e tal... Mas ai teve um outro amigo meu... Que saiu com o cara... Vamos sair... Vamos pro rolê... Dele. Certo. Chegou lá... Fast food. A mais magra... Tinha 70 quilos. Ok. Ela era alta. Era baixinha. Era baixinha. Porque tem uma frase que eu adoro... Que é... Você é baixo demais para o seu peso. Então... E assim... Como ele... Ele chegou lá e ele... Não. O nível tá tipo... Tá legal. Tão um nível assim... Tão... Bacana e tal. Nível que as pessoas... As meninas estavam meio... Meio cheinhas. Meio cheinhas. Recheadas. Mas beleza. Conto isso beleza. Eram amigas. Eram conhecidas. Até aí não. Mas rolou uma disputa de gordinha. Pra ver quem pegava o cara. Você quer dizer gordinha? Meu Deus, cara. Ela se degladiava. Meu Deus do céu. Sou eu. Hoje sou eu. Hoje é ela. Nossa, cara. E foi uma coisa tensa. Assim sabe. Porque assim... Uma briga de mina assim... Ela nem é gordinha, cara. Pois é, né cara. O cara se sentiu... Só no Game of Thrones. Outra vez o cara sentiu... Outra vez o cara sentiu... Outra vez o cara sentiu numa gordinha. Game of Bacon. Mas assim... A gente quer dar... Sem preconceito nenhum, claro. Todo mundo gosta de gordinha que... Quem... Quem nunca é gordinha? É. Por favor. Briga de gordinha. Briga de gordinha. Briga de gordinha. Briga de gordinha dos nossos corações. Mas você sabe muito bem quem é você. Você sabe quem é você. Amigo do Léo. E o primeiro... O meu primeiro cara... O meu primeiro colega que indicar esse cara... Vai ganhar uma gordelícia. Olha. Dois ganhos. Desafiou. Desafiou. Agora o cara tá fudido, né? Se bem que é capaz da galera começar a indicar os caras... Só pra fuder os outros, né? É. Tem algum amigo que pega gordinha? Comenta aqui também. Tem alguma história boa com alguma dessas cervejas aqui? Esporro. Uma de safadeza. Ou uma gordelícia. Deixa o comentário também. E se tiver um amigo também comenta aí o nome dele pra entregar o cara. Que ele é malandro. Porque a gente é... Cusão. É isso mesmo. E você quer conhecer mais sobre essas cervejas? Visite o canal. Viva Liberada. Eu fiz a degustação das três. E tem muito mais degustações lá também. E é isso? Acho que é. Valeu galera. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu moça. É nóis. Tamo junto. Obrigadão pelo convite. E é nóis. Mas aí a gente vai... Em breve a gente vai gravar um louco também. Fazer uns drinks lá agora, né cara? Tem que a gente só bebe. Qualquer outra coisa. Rezar. Rezar a missa ninguém chama a missa. Tô junto. Eu acho que na verdade você... Eu acho que a história da Gordelice é sua. Deveria ser essa. Sua história. Porque você é um Gordelice. E eu sou... Ei! Com respeito. É. O cara que quer fazer uma... A Gordelice é pra isso. Eu fui na praça dos gordinhos, né? Eu fui na praça dos gordinhos, né? Isso. Fui muito viado, né? Eu acho que é Gordelice, né? Eu acho que é o meu cara ser gordinho e delícia. Pode ser Gordelice? Eu acho que é delícia. Eu vou falar pro pessoal da Urbana que faziam a Pretolice. Eu acho que tem ponto negro. Ponto negro? Eu acho que eu não quero experimentar o ponto negro do mundo sul. Não, cara. Ponto negro não é bom. Você tem a buscadinha. Faz foder.